Olá, boa noite, sejam todos Bem-vindos, está no ar mais uma edição do JA23, está na boca do povo, está na palma da mão Você acompanha as informações da região, do Brasil e do mundo É com muita utilidade pública, prestação de serviços Para você que nos dá o privilégio da sua audiência aqui na tela da TV que mostra você Vamos falar sobre um problema, vai ano, vem ano, a gente sempre fala dessa situação As doenças respiratórias aumentam nessa época do ano Em decorrência das temperaturas mais frias Mas principalmente agrava a situação devido às queimadas Aqui em Franca já vários pontos, inclusive com queimadas urbanas E a gente tem também as queimadas nas pastagens Só para você ter uma ideia, já são mais de 17 mil casos de incêndio registrados em todo o Brasil E isso é um problema grave que traz consequências muito sérias à saúde das pessoas Vamos falar de outros assuntos também no programa de hoje Como por exemplo, a operação Fumacê Vários bairros passam a ser atendidos já a partir de hoje Então é claro que a gente vai passar também a atualização das informações aqui no JR23 E além disso, tem também o mundo da bola O Corinthians tem jogo importante pela Copa Sul-Americana contra o Argentino Júnior Jogo difícil, mas a equipe do Corinthians, que não vem bem no Campeonato Brasileiro Foca todas as suas atenções na competição internacional Tudo isso e muito mais a partir de agora no JR23 Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca É a nossa Franca É a nossa Franca Uma nova opção Dinâmico e diversificado Uma multiplataforma em serviço da informação Notícias, entretenimento e variedade O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo A informação que vai de encontro com o seu interesse www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura A cooperativa Sicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500 Promoção Valor Premiado Ter conta no Sicred tem valor e pode dar prêmios Consulte o regulamento no site sicred.com.br Barra promoção, barra valor premiado E participe Estamos de volta com o JR23 E a gente fala sobre um assunto realmente preocupante Essa época agora mais fria, com a chegada do tempo mais seco E as doenças respiratórias aumentam nesse período Tanto é que as campanhas de vacinação são intensificadas nesse período E agora temos um problema Que é, todo ano a gente sempre mostra essa situação também E infelizmente, os casos, eles continuam sendo recorrentes No total foram registrados 17.182 incêndios Nos primeiros quatro meses deste ano Segundo as imagens de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE O número representa um aumento de 81% em relação ao mesmo período do ano passado Queda de balão O uso irregular de fogo em atividades agropecuárias E o vandalismo Estão entre as principais causas de incêndios florestais em todo o estado de São Paulo De acordo com o painel geoestatístico dos incêndios florestais Em unidades de conservação da Secretaria de Meio Ambiente Foram 90% dos 158 focos de incêndio do ano passado Teve como causa ação humana E só para você ter uma ideia Entre janeiro e abril deste ano Foram lavrados 13 autos de infração ambiental Por fabricação, venda, transporte ou soltura de balões O número representa um aumento de 44% em relação aos nove autos Que foram registrados pelo mesmo motivo no ano passado Agora pode trocar a imagem Porque aqui em Franca, inclusive Nós tivemos na última quinta-feira Uma oficina preparatória do Governo do Estado de São Paulo Da Operação São Paulo Sem Fogo O evento aconteceu no auditório do Centro Universitário do Unifacef Contou com participação de mais de 60 pessoas de várias cidades da região Entre elas Itoverava, Ipuan, Morro Agudo, ainda também Franca e entre outros Os brigadistas da região e agentes da defesa civil de cada cidade Agora trabalham com o plano de contingência Para combater e prevenir essas operações, essas ações de queimadas Vale lembrar que denúncias também podem ser feitas No caso de queima em área urbana, em terreno, por exemplo A Guarda Civil Municipal também pode fazer a autuação 3724-1033 ou também pelo telefone 153 E agora nós temos aqui uma arte muito bacana Porque a fumaça aumenta o risco de acidentes nas rodovias E aí nós temos algumas dicas de segurança para você Que vai pegar a estrada e de repente você encontra aí um incêndio Procurar um local seguro para parar Fechar os vidros do veículo Trafegar com o farol baixo aceso Não se aproximar de ocorrência Jamais parar na faixa de rolamento Manter a distância segura do veículo da frente Evitar frear bruscamente E não ligar o pisca-alerta A primeira coisa que a pessoa faz Muitas vezes liga o pisca-alerta com o veículo em movimento E isso não é recomendado Além também de respeitar os limites de velocidade E se necessário, reduzir a velocidade Quando você deparar com uma situação como essa É algo realmente muito preocupante O que anda acontecendo não só na nossa região Mas em todo o estado de São Paulo Falando ainda sobre meio ambiente Sobre mudanças do clima Nós tivemos uma tempestade solar Vamos entender A Terra foi atingida por sua primeira tempestade geomagnética extrema Desde 2003 A informação foi revelada nesta sexta-feira Pelo Centro de Previsões do Clima Espacial Na rede social X O centro informou que condições extremas Atingiram a Terra Às 19h54 Pelo horário de Brasília Ainda segundo o centro É provável que uma tempestade geomagnética Persista durante o fim de semana Dado que várias ejeções de massa coronal Em direção à Terra Estão em trânsito A ejeção de massa coronal Tem grandes emissões de plasma E campos magnéticos do Sol A tempestade solar pode causar interrupções Na rede de energia Nas comunicações por satélite E provocar auroras polares incomuns Também podem ocorrer impactos Na comunicação por rádio de alta frequência E GPS Em outubro de 2003 Tempestades geomagnéticas extremas Causaram apagões na Suécia E danificaram transformadores de energia Na África do Sul São situações que a gente vem vivenciando E você vai acompanhando também Todos os detalhes aqui no JR2010 Uma pausa rápida E já já a gente está de volta Basta olhar pro lado Ao longe ou no horizonte Pra ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou pro lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas pro Estado e pro país Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver Essa é a nossa Franca Música 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 Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Cicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site cicred.com.br barra promoção, barra valor premiado e participe. Estamos de volta com o JR23 e agora falando da área da saúde, o trabalho de prevenção e combate à dengue. Ele continua e começou há pouco tempo, a partir das 18 horas, uma nova etapa da Operação Fumacê em alguns bairros. Hoje está acontecendo, nesse momento, ali na região do Jardim Paineiras e Residencial São Domingos, no setor norte. Já a partir de amanhã, quarta-feira, será a vez do Parque das Esmeraldas, na região oeste. Na quinta-feira, dia 16, o fumacê acontecerá no Jardim Santa Bárbara, no setor sul. E durante a nebulização, é importante que os moradores deixem as portas e janelas abertas para que o produto entre nas casas, eliminando o mosquito. O material utilizado não oferece risco à saúde humana, nem aos animais domésticos, mas é recomendável que vasilhas de água e comida dos animais de estimação sejam cobertas. Segundo o Departamento de Vigilância, aliás, ontem nós falamos, vários bairros estão recebendo essa operação do Fumacê. E além disso, tem o trabalho, visitação, casa a casa e outras ações. Até o momento, foram registrados 12 óbitos, 2.797 casos. De acordo com as informações divulgadas pela Vigilância, todos os pacientes que faleceram apresentavam comorbidades. E ainda na área da saúde, as doações de órgãos, nós falamos sobre isso aqui no JR23, sobre aquela mudança, que agora você pode registrar que você é um doador de órgãos. E esse número tem crescido. Em alguns dias, Paulo deve deixar o hospital e ter uma vida normal com o novo rim que recebeu. Agora é só esperar a recuperação, né? Que é um processo um pouco lento, mas vai de cada um, né? Cada organismo, organismo. Em todo o país, quase 40 mil pessoas estão na fila por um rim. Vitória espera desde 2018. Campo ativo, porque eu tenho que vir de metrô, né? Ocupo o dia inteiro, praticamente. Porque para chegar em casa demora bastante, para vir demora também. Segundo o Ministério da Saúde, em todo o país, mais de 43 mil pessoas estão na fila por um transplante de órgão. Somente para coração, por exemplo, são quase 400 pessoas. O número de doações de órgãos tem subido nos últimos anos. O país atingiu uma taxa de quase 20 doações a cada um milhão de habitantes. Apesar disso, o índice ainda está abaixo de outros países. Na Espanha ou nos Estados Unidos, por exemplo, são cerca de 45 doações por milhão de habitantes. Precisa ter uma organização maior, mais comissões interhospitalares de transplante, que são pessoas que trabalham em determinados hospitais onde tem possibilidade de morte encefálica e divulgam dentro desse hospital a cultura de doação de órgãos. E quando tem um potencial doador, notifica centrais. Uma iniciativa que pode ajudar é um programa lançado no início de abril pelo Colégio Notarial do Brasil e pelo Conselho Nacional de Justiça. Pessoas interessadas em doar após a morte podem deixar esse desejo registrado em algum cartório do país, de forma gratuita. Em um mês, mais de 4.400 pedidos foram feitos. O projeto foi um sucesso, teve uma grande adesão da sociedade brasileira, que se mostrou bastante motivada e mobilizada pela iniciativa do Conselho Nacional de Justiça. A juíza do CNJ explica que o registro garante que os órgãos sejam doados após a morte, mesmo que a família da pessoa falecida seja contrária. Havendo a morte, os médicos poderão consultar a Central Estadual de Doação de Órgãos ou a Central Nacional de Doação de Órgãos, se o cidadão quer doar, essa é a declaração que será considerada como válida para a equipe médica. E agora falando sobre economia, o agro continua se destacando, inclusive as exportações aumentaram para novos países. Entre janeiro e abril, o Brasil conquistou 34 novas oportunidades para vendas de produtos agropecuários em 20 diferentes países. Desde 2023, foram 112 em 50 países de todos os continentes. Em muitos casos, o Brasil passou a vender produtos específicos a esses países, além dos que já negocia atualmente. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, esses resultados refletem os esforços do governo brasileiro em retomar as boas relações diplomáticas antes desgastadas com várias representações estrangeiras. No ano passado, nós tivemos 78 novos mercados abertos e foi um recorde de todos os anos que a gente tem o controle aqui no Ministério. Essa retomada do bom diálogo, da boa diplomacia, levam as negociações comerciais a fluírem melhor. Um exemplo é a habilitação pela China de 38 novos frigoríficos brasileiros, inclusive do interior do país. Além da carne, o Brasil abriu mercados para pescados, gelatina, colágeno, ovos, açaí, café, cachaça, além de embriões e sêmen. E setores já consolidados, como o da soja, se beneficiam dessa abertura. O Cláudio é produtor rural no Distrito Federal e exporta 95% do cultivo por meio de uma cooperativa. Aumentando a exportação de carne, consequentemente, teoricamente, vai aumentar o consumo de soja através do farelo e vai aumentar o consumo de milho também para a formulação de rações. Então, de uma forma ou de outra, esse mercado está muito interligado e é importante para todo o setor produtivo. O incremento nas exportações favorece a balança comercial do Brasil. Em 2023, o saldo ficou em R$ 99 bilhões, 60% maior em relação ao ano anterior. Para os próximos anos, o desafio é capacitar pequenos produtores e empreendedores para que eles também tenham acesso ao mercado externo. Nosso olhar é diferenciado para o norte e para o nordeste, porque são regiões que exportam pouco. Elas têm um potencial enorme, mas ainda exportam pouco. E no próximo bloco, as informações do Mundo da Bola aqui no JR23. Fique ligado! Para olhar para o lado, ao longe ou no horizonte, para ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca! De tão grande, construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência, muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou para o lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade. Está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa Franca! Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia. Em áreas estratégicas, para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca! É a nossa Franca! Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Cicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024. E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. Três Fiat Toro e duas RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site cicred.com.br barra promoção, barra valor premiado. E participe! Estamos de volta com o JR23 e agora o Mundo da Bola. Bom, o Corinthians no Campeonato Brasileiro não vai bem, né? Está muito próximo da zona de rebaixamento. Isso tem gerado pressão para cima da equipe do Corinthians. Mas o foco hoje é todo Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, Corinthians e Argentino Júnior fazem um confronto direto por uma vaga no mata-mata da Copa Sul-Americana. As equipes se enfrentam pela quinta rodada do Grupo F, com sete pontos conquistados. O Corinthians é o segundo colocado da chave. O líder é o Racing do Uruguai, que enfrenta o virtual eliminado nacional do Paraguai. Nesta rodada, os uruguaios têm oito pontos, enquanto os paraguaios possuem apenas um. O Argentino Júnior, por sua vez, tem seis pontos conquistados e figura na terceira posição. A partida desta terça-feira será o quarto encontro entre corintianos e argentinos desde 2023. Além do duelo da atual edição da Copa Sul-Americana, as equipes estiveram no mesmo grupo da Libertadores do ano passado. Na ocasião, a partida terminou empatada na Argentina, mas o Argentino Júnior levou a melhor na Neoquímica Arena ao vencer por 1x0. Também temos ainda Libertadores da América em andamento e Palmeiras e São Paulo focam suas atenções. Amanhã é a vez do Palmeiras enfrentar a equipe do Independiente Del Valle. Aliás, o Palmeiras tem reclamado muito, porque não joga em sua casa, não joga no Allianz. O São Paulo joga na quinta-feira e recebe também em casa a equipe do Barcelona do Equador. São jogos já válidos pela Libertadores. Mas tanto São Paulo como a equipe do Palmeiras, nós falamos aqui no JR23, já estão aí com as suas vagas asseguradas para a próxima fase da competição. E falando em Brasil, pois é, a seleção brasileira teve a convocação recentemente para dois amistosos que vão acontecer nos dias 8 de junho, México e Brasil, e também no dia 12 de junho, quando o Brasil enfrenta os Estados Unidos. Não só para esses dois amistosos, mas também para a disputa da Copa América. O Brasil estreia contra a equipe da Costa Rica no dia 24 de junho, no mês que vem. O técnico Dorival Júnior falou sobre a convocação e sobre a expectativa, agora disputando aí uma competição no comando da seleção brasileira. Fizemos aí muitas viagens, primeiro cobrindo todas as equipes brasileiras atuando em suas casas nas três primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Continuamos observando todos os atletas também através do nosso trabalho diário dentro da CBF. Fizemos também viagens fora do país, com duplas se posicionando em vários pontos da Europa, principalmente em alguns países que ainda não havíamos visitado, alguns clubes que também não havíamos passado. É um trabalho fundamental que tem sido decisivo e muito importante, nos ajudado demais na definição do nosso grupo que estará nos representando nesses dois jogos amistosos iniciais e posteriormente na Copa América. É um trabalho árduo de todos nós. Nós estamos aí, nesses últimos cinco meses, totalmente voltados e focados a tentarmos observar o máximo possível para que as nossas decisões sejam as mais assertivas e que possamos fazer com que nós continuemos a sentir no povo brasileiro esse sentimento de vibração, de respeito e de resgate da dignidade do nosso futebol e do nosso povo de Montenegro. Pois é, boa sorte aí ao Brasil na disputa dos amistosos e também da Copa América. E o Brasileirão, Samuel? Pois é, a sétima rodada também já tem jogos agendados. Vamos lá, apresentando para você aqui no JR23, só que mais no final de semana. O Vitória enfrenta o Atlético de Goiás. A equipe do Fortaleza recebe o Atlético do Paraná, que é o atual líder do Brasileirão. A equipe do Vasco enfrenta o Flamengo, no Clássico Carioca. Cria-se uma e a equipe do Palmeiras no domingo, às 11 da manhã. Também no domingo, Corinthians e Botafogo, só que aí às 4 da tarde. Mesmo horário, Atlético Mineiro e Bahia. Ainda teremos a equipe do Fluminense contra o Juventude. O Grêmio enfrentando... Não, aí nós temos Fluminense e Juventude. Esses jogos foram todos adiados, né? Por isso que você está vendo aí 0x0. Onde tem as equipes gaúchas, aliás, existe uma discussão para parar o Campeonato Brasileiro. Mas esses jogos aí foram adiados. Em virtude aí da tragédia que tem afetado o sul do Brasil. Teremos na segunda-feira da semana que vem, o São Paulo enfrentando a equipe do Cruzeiro às 8 horas da noite. Essa rodada número 7 do Campeonato Brasileiro ou Brasileirão. E agora uma notícia em nível internacional. Um dos grandes nomes do futebol mundial, Mbappé, anunciou e confirmou sua saída do PSG. O astro francês Kylian Mbappé oficializou nesta sexta-feira a saída do Paris Saint-Germain ao final da temporada, depois de sete anos no clube da capital francesa. Mbappé chegou ao PSG no fechamento do mercado no início da temporada 2017-2018, saindo do Mônaco. Desde então, alcançou números impressionantes no PSG, com seis campeonatos franceses e três Copas da França, mas sem o grande sonho do clube, a Liga dos Campeões da Europa. Quero anunciar a todos que este é meu último ano no Paris Saint-Germain. Não vou estender o contrato e vou encerrar minha aventura em algumas semanas. Vou jogar minha última partida no Parque dos Príncipes no domingo. São muitas emoções, muitos anos aqui. Tive a chance e a imensa honra de ser parte do maior clube francês, um dos maiores do mundo. Foi no período em Paris que a jovem promessa do futebol se tornou um grande astro internacional, principalmente após duas finais seguidas de Copa do Mundo, com o título em 2018. O último ano foi marcado pela novela da despedida. Mbappé começou a temporada afastada do grupo devido à recusa em ativar uma opção no contrato que permitia a renovação por um ano. Ainda que ele não tenha feito revelações sobre o futuro, a imprensa espanhola dá como certo que ele teria fechado um acordo para se transferir para o Real Madrid. Final de Jair 23, amanhã a gente está de volta ao vivo na tela da TV que mostra você. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Continue ligado na TV Franca, canal 23, a TV que mostra você. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Música 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 Uma nova opção, dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. Três Fiat Toro e duas RAM R$ 2.500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicred.com.br barra promoção barra valor premiado e participe. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho